Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12 Pro, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Note 12, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 12 Pro traz câmera principal quádrupla de 108, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12 Pro veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 12 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 12 Pro conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórias. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 12 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Redmi Note 12 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 12 Pro pode ser uma boa nos seguintes preços. E a princípio, vem com tecnologia NFC, mas atenção que algumas versões são vendidas sem NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendado por Quintena Coelho